Ô, porrazão! Salvinho e Sampo! Pegaram mais um porrozeiro do meu Brasil! O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é teu Todinho o seu O meu coração é meu Todinho o teu Oh, 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 oh